Olá em casa Porque eu sou mestre na arte do amor Quem é fã do seu retoque, joga a mão aí Agora eu vou te fazer sentir prazer com meu amor Vou te deixar louquinha de paixão Enlouquecer, fazer você perder sua noção Eu te avisei, joguei, ganhei seu coração Olá em casa, que é desse jeito que a gente se ama Olá em casa O sol para a sala em cima da cama Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Pra as mulheres solteiras É assim ó Simó Eu te avisei, cuidado comigo que eu sou um perigo E você duvidou Não brinca com quem não conhece porque eu sou mestre na arte do amor Como é que fica? Diz aí, diz aí Agora eu vou te fazer, vou te deixar louquinha de paixão Enlouquecer, fazer você perder Filma a galera, GBP Joga a mão pra cima, todo mundo assim, eu quero ouvir Eu vou lá em casa Vou lá em casa E é desse jeito que a gente se ama Vou lá em casa O sol para a sala em cima da cama Vou lá em casa E é desse jeito que a gente se ama O sol para a sala em cima da cama Vou lá em casa E é desse jeito que a gente se ama Só pra sala em cima da cama